Você sabia que o café veio para o Brasil pelo estado do Pará? É isso mesmo! Lá em 1727, o oficial português Francisco de Mello Palheta trouxe da Guiana Francesa as mudas para o Pará. E é sobre isso o programa de hoje. Tá servido? Pode entrar! Roda a vinheta! E para me ajudar a contar essa história, está aqui do meu lado o Bruno Ares. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Olha, o Bruno é barista e ele só trabalha com cafés. Que coisa gostosa, né, Bruno? Queria eu ter esse trabalho. Eu sempre digo que o meu trabalho é reunir com clientes, sentar, tomar um café e bater um papo. O dia inteiro, todos os dias. Ai, que gostoso! Olha, e aqui como vocês já puderam perceber, a gente vai ter degustação de café. Ai, meu Deus, meu coração já está aqui. Bruno, me conta um pouco mais sobre o teu trabalho. O que é um barista? O que um barista faz? Então, na verdade eu sou empresário, também barista. Trabalho com cafés especiais. Cafés especiais, eles são desenvolvidos em regiões especiais, tá? Muito se fala em micro-lotes, nano-lotes. Pequenas regiões como sul de Minas, norte de São Paulo, Espírito Santo, são alguns lugares que produzem cafés especiais, tá? E aí, considerando que a fazenda já trouxe para você um café torrado, um café especial, que tem um aroma achocolatado, nozes, são aromas naturais do café, vai do barista trabalhar esse café na máquina, tá? Na máquina de café expresso e manipular ele da forma que você quiser. Você chega numa cafeteria e diz que quer um café, o barista tem que saber manipular da forma que você quiser, da forma que você disser que quer mais doce, quer mais amargo, quer mais forte, mais ácido, enfim. E aí, essa é a função do barista, né? Trabalhar ele para o seu prazer. Olha só! E, assim, o barista, o café que o barista trabalha não é o café que a gente encontra no supermercado. Não é a mesma coisa. Infelizmente, em muitas cafeterias, essa é a realidade. Às vezes, é a mesma coisa. Mas, falando em baristas profissionais, eles sempre buscam cafés de melhor qualidade, né? Sim. Que tem acidez, que tem a corpo, que tem a doçura. O amargo é uma coisa que sempre está no café, né? Mas, quando a gente fala em cafés especiais, normalmente tem o amargo reduzido, o que permite que outros sapores se sobressaiam. E aí, fazer bebidas também, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês hoje são algumas bebidas que a gente pode fazer com café. Olha, fica à vontade, viu? A gente está aqui justamente para isso. Quando a gente fala de café, a relação do brasileiro e do paraense é muito forte com essa bebida, né? Então, como eu falei no início do programa, o café, ele entrou no Brasil pelo Pará, né? Pelo estado do Pará. E aqui foram plantadas as primeiras mudas. Então, daí já surgiu esse relacionamento amoroso muito forte com essa bebida. E outras coisas da nossa região foram agregadas ao café. Recentemente. Inclusive, né? Mas, uma coisa que já é antiga é a tal da pupunha com café. Ah, é verdade. Tem o café torrado também com erva-cidreira. Muito se faz no Marajó. Gente, isso eu não consigo ter falado. Nossa. Meu Deus do céu. E é engraçado que a gente não costuma pensar em misturas com café, né? Eu acho que o mais comum talvez seja misturar o chocolate com café, que talvez seja uma coisa mais comum. Mas essa mistura é sempre o cafezinho com leite e alguma coisa para comer. Como é que o barista, ele também trabalha essa questão da degustação do café com outras coisas assim, comestíveis, né? Principalmente daqui da região. Perfeito a sua pergunta. Primeiro, nós brasileiros temos um paladar muito infantil. Então, sempre muito voltado ao doce. A gente não entende bem o amargo. A gente está começando agora a entender os chocolates, os chás, etc. Então, sempre muito voltado ao doce. As docerias vendem mais café do que as cafeterias. Começa por aí. Olha só. Mas falando em baristas profissionais, em casas bem especializadas, a gente tenta casar cafés e frutas. Por exemplo, tem cafés que tem notas de frutas amarelas. Por exemplo, já tomei café que naturalmente tinha sabor de pêssego. Então, você vai lá e faz a composição. Recentemente, a nossa fazenda produziu um café que nem eles souberam o aroma que dava. Eles associaram ao maracujá. Quando eu provei, eu falei, cara, muruci. Totalmente muruci. Eles não conheciam a fruta. Nunca tinha ouvido falar. E aí, recentemente, tiveram aqui para o evento que nós organizamos. E botei todo mundo para tomar sorvete de muruci, conhecer a fruta. E todo mundo pirou assim. Cara, totalmente muruci. Ah, verdade, né? E aí, eu tenho uma curiosidade. Eu sou uma pessoa, Bruno, que eu não sei fazer café. A única vez que eu tentei fazer café, eu quase toquei fogo na cozinha. E assim, foi através de um tutorial da internet. Que eu tentei fazer. E aí, recentemente, o nosso colunista Jorge Bentes esteve com o Bruno e me ensinou a fazer um café super simples. Inclusive, aprendi e vou testar na minha próxima folga. Vamos conferir? Vai emagrecer, gente. Vai emagrecer. O assunto hoje do Cordo Cozinha é café. Eu estou com o Bruno aqui do meu lado. Especialista em café. Que topou gravar esse vídeo porque... Primeiro, o Bruno, obrigado. Obrigado. Porque o Bruno é responsável por um evento que está acontecendo aqui em Belém. Vende teu peixe, Bruno. O café se chama Circuito da Peixe da Café. Na verdade, vão ser vários cursos que vão acontecer simultaneamente em Belém. Eu sou... Coffee Lovers, é isso? Coffee Lovers. Não sabia que eu era isso. Mas eu sou porque eu amo café. Eu não vivo sem café. E quem faz dieta não vive sem café. Por que o café tem zero carboidrato? Você pode tomar café. Não à vontade, né? Até quatro xícaras por dia é o recomendado pelo nutricionista. Mas toma café antes da academia, super legal, com aquela estimulada, enfim. Café é bom. Agora, será que a gente está fazendo um cafezinho do dia a dia de forma correta? É por isso que tem conta em cozinha especial café. Para te ensinar a fazer um café simples, mas de forma correta. Vamos começar, Bruno? Como é que a gente começa? Vamos lá. Muito provavelmente, você está fazendo um café errado em casa. Ah, é? Já disse. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia. A primeira coisa sobre o café, ele oxida muito rápido. Então, abrir ele. Botei no meu potinho lá, no meu recipiente. É muito importante, na verdade, que ele fique dentro da própria embalagem e que seja guardado na geladeira. Porque ele oxida, então ele começa a perder as propriedades, os açúcares, os óleos. Começa a vir para fora do café. Isso está falando tanto do café no moído, como o café no moído. Tanto faz. Guardar a geladeira para o café. Exatamente. O moído, mais urgente ainda, porque ele entra em contato mais fácil com o ar. Entendi. Então, qual é a primeira dica? É importante. Qual é a indicação do filtro? É outra dica. É, então. Se você usa o método Melita, por exemplo, que é o que a gente compra no supermercado, que é similar a esse, a gente vai usar aqui o método Haring. Que é muito comum dos coffee lovers, é um método básico, bem similar ao Melita. Ele tem uma finalização cônica, né? O Melita tem uma finalização mais retangular. Como é o nome? Melita. Não, do outro. Hario. Hario V60. Hario? Hario. Hario V60. Eu encontro isso aqui no supermercado? Normalmente em coffee shop. Tá. Se eu não encontrar, se eu encontrar o Melita da vida, pode ser ou não? Pode ser, pode ser. Pode ser. Você vai dar uma adaptadinha, né? Em vez de ter essa utilização, você adapta ele. Mas o princípio que eu vou mostrar aqui, independente de ser Melita ou de ser rádio, a questão é que você está usando o papel. E aí o que você faz? Você molha. Com água gelada ou quente? Quente, quente. Porque é o que você vai esquentar o papel, esquentar o método. Tá? Então, deixa escorrer essa água. Tá mostrando aqui esse negativo? Por favor, vem aqui esse negativo. Mostra aqui, por favor. Mostra aqui, por favor. E molhou aqui, ó. Molhou aqui, tá vendo? Isso. E aí? A gente vai deixar essa água descer. Tá. E aí a gente vai eliminar ela. Vou botar ela no copo limpo. Tá bom. Tá bom? Agua desceu. Vou eliminar essa água. Tá. E aí eu vou pegar o rádio, ele vem com o medidorzinho, né? A cada um tem a sua receita em casa, né? Três colheres de sopa, 5 ml de água e tal. Qual é o correto? Eu vou fazer pra família inteira. Vou fazer meio litro de café. Quantas colheres? Beleza. Eu recomendo a receita básica, é 1 para 10. O que isso quer dizer? Se você vai usar 10 gramas de café, 100 ml de água. Ah, tá. Numa colher a gente tem mais ou menos 20 gramas. Beleza, seria 200 ml de água. 200 ml de água. Então, pra uma colher, são 200 ml. Pra fazer pra família inteira, você multiplica aí e faz pra família inteira. Então, eu vou pegar aqui 12 gramas, tá? Do nosso café aqui. Ah, gente, o grumo é chique. Ele vai pôr ele na hora. A gente ia comprar um rio do mesmo. Vou botar. 12 gramas. Isso aqui pra uma pessoa. Pra uma pessoa. Ela não dorme em todo dia. A gente sabe disso. A forma correta de você servir a água, tá? É importante você ter um... Atenção, isso é importante. Isso é importante. Eu uso um acessório que tem um vicozinho fino, tá? A gente chama de bico de ganso. Você não quer o bico de ganso? Então, você pode fazer, mas vai ficar meio rústico. Por quê? Se você joga uma quantidade de água muito forte, a água vai pra baixo e o pó vai pra cima, tá? Algumas pessoas já tem a técnica de cair aquele pouquinho e tal, beleza. Mas pra você fazer corretamente, você vai... é importante você ter os acessórios corretos, né? Mas se você não tiver, joga devagarinho. Não é pra jogar muito rápido, é isso? Claro, é sim. Exatamente. Tá, vai. Vai, vamos ver. Vem, pega. Vem de pé dentro. Então, a forma correta de você servir, você vai molhar todo o pó e para. Quando você para, essa água que vai descer vai causar uma borra um pouco mais sólida, vamos dizer assim, um pouco mais resistente. E ela vai dificultar a passagem da água. Esse dificultar a passagem vai fazer com que a água fique mais tempo em contato com o pó. Então, desceu, eu vou servir a segunda camada de água. Não é aquela forma grosseira que tu enxoga com rápido, tem marinho quando tu vai fazer aqui. Não é aquela brincadeira pra fazer. Ah, mas tu colocou mais aqui nessa segunda camada. Aí eu botei a segunda vez, já botei uma quantidade mais de água. Tá, aí espera. Aí você aguarda a gravidade trabalhar, né? Esse é o método que usa a gravidade. Outra dica também é não deixar a água ferver. Isso, a temperatura da água. Isso, 90 graus, mais ou menos. O que eu faço, na verdade? Na verdade, eu deixo ela ferver. Mas eu também deixo ela de canto por um pouquinho de tempo. E ela vai dar uma reduzida. Entendi. Eu tomo sem açúcar o meu, sem adoçante também. E eu gosto do expresso. Pronto. Entendeu? Esse é um pouco mais suave. Esse é um pouco mais suave. Vamos experimentar. Vamos lá. Vamos experimentar. Dicas interessantíssimas pra você que gosta de café, fazer o seu café em casa. Quem quer aprender mais sobre café, vai no circuito alquimista de café aqui em Belém. Tem um site aqui embaixo, as páginas, as redes sociais pra você seguir. Pra você aprender mais sobre essa bebida milenar, né? Exatamente. Quantos anos, sabe? Na verdade, é 500 anos. 500 anos? 500 anos. A gente tivesse mais. A gente tivesse mais de 500 anos. Pra você entender, como a gente tá vivendo uma fase interessante do café, o vinho tem 5 mil anos, o café, a existência dele tem 500 anos e os cafés especiais tem aí 40 anos no máximo. Então é um livro que a gente tá escrevendo. A gente tá escrevendo esse livro, na verdade. Gente, não é amargo. Ele falou super verdade. Não precisa de açúcar. Você sente o gosto do café. Muito gostoso porque você vai em alguns lugares e fica meio... É aquele chá fé. Quando a gente faz assimétrico. Isso, isso. Muito obrigado. Então tá perfeito, Bruno. Obrigado, tá, Bruno? Muito obrigado. Vamos emagrecer, gente. Tomando café. Então vocês viram aí a dica junto do Bruno, do nosso Jorge Bentes. Vamos emagrecer, gente. E aqui do nosso lado tá o nutricionista Elton Leão. Seja muito bem-vindo, Elton. Obrigado. Elton, é possível ter uma dieta incluindo o café? Com certeza. Assim. Super possível. Tranquilo. Como é, assim, é difícil falar de dieta de uma forma geral porque ela é muito individual, né? É muito específica pra cada pessoa. Por isso que é indicado ir ao nutricionista, né? Sim. Mas, se a gente pudesse falar, assim, de uma forma geral que todas as pessoas pudessem incluir um café na sua dieta, como seria essa inclusão? Bom, o que é recomendado é que, no máximo, quatro xícaras de café por dia. É o recomendado. É claro que tem os grupos, né, de pessoas de risco, por exemplo, grávidas, crianças que têm hiperatividade. Não é recomendado dar o café porque o café, ele age diretamente no sistema nervoso e aquelas crianças que têm hiperatividade ficam muito mais agitadas. Então, esse também seria um grupo que fica mais restrito ao café. Então, essa história de que o café acorda a pessoa é real? Sim, é real. Justamente pelo fato de ele agir diretamente no sistema nervoso central. Melhorando, na verdade, aumentando a influência do neurotransmissor dopamina, que age nessa função. Olha, eu vou te contar uma coisa pessoal. Eu era uma pessoa que eu não tomava café. Assim, eu até passava mal se eu tomasse, não o café-café, mas qualquer café. Café com leite, café sozinho, comece alguma coisa na hora do café da manhã. E aí, depois, quando eu passei a me reeducar alimentarmente, eu, hoje, se eu não tomar café, eu não funciono bem o dia inteiro. E assim, o café mesmo com leite, assim, pra mim, ele faz parte de uma hora muito especial do meu dia, sabe? Então, por que isso acontece com determinadas pessoas? Umas pessoas, elas só começam a realmente funcionar depois do café e outras pessoas não têm essa necessidade. Tá. Tem pessoas que são hipersensíveis ao café, tem outras pessoas que não. Isso vai variar de cada organismo. Eu, por exemplo, sou muito sensível ao café. Ao café não, à cafeína. Se eu tomar café, por exemplo, 10 horas da multe, uma xícara, eu não consigo dormir tranquilamente. Eu fico acordado, agitado. Mesma coisa com as pessoas que consomem, começam a consumir o café. Não tem o café na rotina, por exemplo. Com o passar do tempo, aquela xicrazinha que tu tomava não vai ter o mesmo efeito daqui com um, dois, três anos tomando ela todos os dias. Entendeu? Aí tu vai precisar de duas xícaras pra te ter a ação da cafeína. Aí, assim, consequentemente, vai aumentando. Isso é bom pros baristas. É por isso que todo pacote eu dou primeiro de graça pro... Mas tu tens algumas perguntas também pro Elton, né, Bruno? Então, na verdade, eu queria saber, na dieta, qual o momento você acha mais interessante de se ingerir o café durante o dia? Falando de uma forma geral. Isso vai depender de cada pessoa, é da preferência dela. Entendeu? Mas se a gente for utilizar a cafeína em si, ela é um excelente pré-treino. Ou seja, um cafezinho preto, café mesmo preto, sem açúcar, sem leite, sem mel, sem nada, antes do treino, misturado ali com um ovinho, uma tapioca, é excelente. Ele tem uma função muito, muito... Ele melhora o desempenho no esporte e também ajuda na queima de gordura. E depois do almoço, o que você diria? Ele tem uma ação muito importante após o almoço, que ele vai agir melhorando a digestão do alimento. Olha só, assim, inconscientemente, talvez a sabedoria popular já soubesse disso, né? Porque muita gente ainda toma o cafezinho depois do almoço. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Se beneficiava ou não. Pra mim era só uma questão de preciso ficar acordado depois do almoço. Na verdade, acho que 90% da população não sabe disso, mas realmente acontece. E é muito comum no Sul, né? Eles tomarem o café após o almoço. Até quando tu vai em algum restaurante, elas oferecem o cafezinho totalmente grátis. Na verdade, o Sul e o Sudeste é meio que uma gasolina, né? O dia inteiro. É isso aí. Senão a pessoa não funciona. É verdade. Bruno, uma pergunta. Qual a diferença do café que a gente toma em casa, por exemplo, pro café expresso, que muita gente na correria do dia passa pra pegar? Muito boa pergunta. O expresso é apenas mais um método de extração, tá? Existem dezenas de métodos de extração de café. Eu trouxe um aqui pra gente ver hoje. Mas o expresso é o único que consegue extrair óleos do café. Quando você vê aquela crema em cima, aquilo ali são os óleos do café, tá? Um grão, ele tem que ser seco. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes você vai e em alguns lugares te torra o café na hora. Se você abrir ali o compartimento de cima, você vai ver que ele tá oleoso, tá? Ele tá oleoso quer dizer que os óleos já saíram pra fora do grão e ele não tem mais nada pra te oferecer. E aí a pessoa mói e leva pra casa pra fazer, sendo que ele não tem mais nada pra te oferecer ali. De nutrientes. Exatamente. E de sabor, de aromas. Tá? Mas, se você pega um grão sequinho, novo, passa numa máquina de café, ela vai fazer uma crema bem bonita, tá? A crema é muito importante pra você entender que o café tá novo, que ele foi bem extraído. E, enfim, a diferença dele, principalmente, é que você usa uma grande quantidade, proporcionalmente, pra uma pouca quantidade de água. E nessa pressão que a máquina exerce, ela consegue extrair esses óleos, é o único método que consegue fazer isso. É o único método que a gente consegue fazer isso? Já ia perguntar, eu não consigo fazer isso em casa. Não. O que quer dizer? Consegue, mas... Ou com uma máquina profissional, ou com uma máquina de cápsula, que é muito famosa, né? Existem muitas máquinas caseiras de expresso. Porém, hoje em dia, eu acho que já não é mais necessário, porque é famoso, mas é apenas um método. Existem vários outros métodos que você pode fazer e ficar um café de qualidade. Falando em método, agora a gente... Vamos partir pra parte prática, que eu já estou ansiosa para provar desse café. Vamos lá, Bruno. Qual o café que a gente tem aqui? O que é que a gente vai fazer? E o Elton vai ficar aqui com a gente, porque ele também vai provar disso. Então, olha só. Estamos com um café especial do Sul de Minas, tá? Especial quer dizer que ele passou por um grande processo de seleção de grãos, tá? Quando a gente usa o nome especial, não é que eu botei esse nome aqui. Existe um órgão regulamentador, se chama SCA, um órgão internacional que fala tudo. Desde a hora que ele é plantado, colhido, selecionado, até a hora que ele chega na sua mesa. Até a forma que ele é servido, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é mais ou menos o que o órgão regulamento, tá? A gente foge um pouquinho, às vezes, do regulamento, mas sempre para fazer o melhor ou diferente, tá? Então, eu vou abrir aqui o pacote. Muito importante você observar a data de fabricação do que você está comprando. Essa data, na verdade, é a data que ele foi torrado. Quanto mais próximo da torra, melhor. Vou abrir aqui o pacote. Ele foi inserido nitrogênio aqui dentro. Ele não pode ter contato com oxigênio. Vamos ver se vocês conseguem sentir o cheiro. Não sei se ele vai dar. Isso faz com que, olha só como ele fica bem fechado. O ar não volta, tá? Então, ele fica bem amassadinho. Foi inserido nitrogênio dentro dele. O café não pode ter contato com oxigênio. Da frente que eu abri, ele começou a oxidar. A partir desse momento, você tem que consumir o quanto antes, tá? Se você não vai consumir tudo no mesmo dia, e provavelmente não, se for em casa, o que você faz? Fecha dentro da própria embalagem e guarda na geladeira. Isso vai desacelerar o processo de oxidação. Nada de potinhos. Não, essa é uma coisa muito famosa, né? Guardar aquele potinho na dispensa e tal. Não, nada de potinhos. Guarda na geladeira. Olha, gente, não precisa mais gastar dinheiro com potinhos escrito café, porque isso só prejudica no seu café do dia a dia. Exatamente. Então, vamos lá. Acordei de manhã cedo, né? Fui na minha cozinha, peguei meu moedor de café. Diga-se de passagem, se você quer ter vários métodos de café, cada um usa uma moagem diferente. Se eu já comprei o café em pó, isso legal, é possível, mas isso me limita sobre o método que eu vou usar. Você vai usar o método Melita, que é aquele do supermercado famoso, né? Que é o método alemão. Ou você vai usar um Hario V60, que é um método japonês, que é similar. Enfim. Aqui a gente vai usar uma prensa francesa, que apesar do nome, ele na verdade foi criado na Itália, mas ficou famoso na França. E aí, nesse método, vou moer aqui uma certa quantidade de café. Normalmente a gente usa uma medida de 1 para 10. 1 para 10 significa que se eu for usar 10 gramas de café, eu vou usar 100ml de água. Só afastar aqui essa garrafa. Opa. Vamos lá. Esse moedosinho é muito interessante, porque aqui eu já consigo definir o tipo de moagem que eu quero. E você vai me perguntar qual é a moagem correta. Depende do método que eu vou usar, depende do café, tá? Então, olha só. Nós temos aqui grosso, médio e fino. Ah, tá. Para uma prensa francesa era um pouco mais grossa, mas se eu usar um grosso, ele vai ficar um pouco mais fraco. Eu acho que não é isso que a gente quer. Você gosta de café mais forte, provavelmente. Então, eu vou fazer uma moagem média, tá? E aí, vou apertar o botão e ele vai trabalhar sozinho. Ele vai parar sozinho. Sensacional. Tu tens alguma dica? Assim, não tenho moedor de café. Só tenho lá o básico mesmo. O básico, assim, o café e o paninho lá, o coador. Como é que eu vou fazer esse café ficar... Café de Bruno? Desafio. Não, mas assim... O que você pode fazer? Usar temperos, tá? A gente vai fazer uma experiência aqui agora. Mas, por exemplo, cardamomo, cravo, canela, açúcar mascavo. São itens que dão uma saborização legal no café, tá? Diga-se de passagem, tudo que é doce e ácido combina muito com o café. Eu gosto de trazer tudo para a Amazônia. Então, a gente vai fazer uma experiência com culpa suas. Ai, meu Deus, ótimo. Inclusive, dentro do evento Circuito Alquimista Cafés, está rolando várias experiências aí, né? Exatamente. Um desafio que eu propus para os baristas... Opa, vou derrubar um pouquinho aqui. Um desafio que eu propus para os baristas é que eles criassem bebidas com sabores regionais e a gente pudesse usar no nosso evento. Como é que eu fiz isso? Eu criei um campeonato entre eles para que eles mostrassem, para que eles se desafiassem, mostrassem que são os melhores, né? E eu promovo cursos, queria mostrar que os meus cursos estão entre os melhores também. Sendo que nesse campeonato eles tiveram que servir dois expressos, dois caputinos e dois drinks de assinatura criados por eles que tivessem um sabor regional, um sabor da Amazônia, tá? Então saíram bebidas com pupunha, com cupuaçu, com açaí, com bacuri, foi muito interessante. E não eram baristas só daqui, eram baristas de fora também. Somente baristas daqui, os juízes eram de fora, alguns juízes organizam o campeonato nacional, vieram organizar o nosso campeonato, os competidores todos daqui. E a parte mais legal é que a partir de amanhã, a partir do dia 20 de setembro até o dia 20 de outubro, nós como amantes de café vamos poder ir em cada cafeteria, as melhores cafeterias de Belém, e vamos poder pedir os drinks do circuito. E aí você vai poder degustar os drinks que ontem só os juízes provaram, o pessoal ficou muito triste lá que estava assistindo, que só pode tomar café preto, mas agora vamos poder provar na cafeteria. Cada cafeteria vai ter o drink do seu barista respectivamente. Ai que delícia! Esse que você está fazendo agora a gente também vai poder provar nas cafeterias. Algumas cafeterias tem ele. Algumas cafeterias? É verdade. É, né? Justamente porque ele foi preservado aqui no nitrogênio. Se eu guardo ele no meu potinho lá que é famoso, amanhã você vai ver, o cheiro já diminuiu, tá? Tá bom ainda e tal, mas diminuiu. Depois de amanhã você já não sente mais cheiro. E também tem a questão da umidade muito forte aqui em Belém, né? Exatamente, exatamente. Quando troca assim de... Então olha só, vou botar aqui uma quantidade de água quente. Então essa quantidade de 500 gramas aqui não serviria para uma casa que consome umas 4 xícaras por dia? Não, serve. Mas se você puder comprar menos, normalmente eles são vendidos em pacotes de 250 gramas. É, 250 eu acho que... Dá, né? Quando você usa um método, criança francesa, na verdade é um método por infusão, é diferente do outro método que usa gravidade, que é o do saco que você falou, que é famoso, apesar de eu não gostar muito. Tem o de papel também, usa gravidade. Esse usa infusão. Nesse método eu vou causar uma turbulência para que ele possa se misturar por igual, tá? Causei a turbulência, o próximo passo é deixar ele descansar. Alguns grãos, os grãos mais finos descem, os grãos mais grossos sobem. E aí para isso eu boto o filtro e deixo ele gentilmente descansando aqui no método, tá? Na prensa francesa. Vou deixar ele descansando aqui dois minutinhos, enquanto a infusão da água quente com o café vai extrair as partículas que eu quero, as partículas de sabores. Enquanto isso, eu vou preparar aqui, para vocês dois, um caputino de cupuaçu com doce de leite. Pode ser? Fica à vontade. Não é muito fit. Eu ia perguntar para ele qual é o café que ele gosta mais, é o raiz, né? Que a gente faz em casa ou esses... É uma boa pergunta, Bruno. Mas acho que a gente já sabe a resposta. Eu acho que o Bruno vai se comprometer. Não, é porque assim, é porque o raiz para mim talvez seja diferente do raiz para vocês. Qual é o café raiz? O teu café raiz? Para mim o café raiz é aquele que vem da fazenda, que foi torrado ali direitinho. E a gente bota um toque de barista, mas no sentido assim, moagem bem fina, extração bem forte, compactação e tal, e sai aquele extrato de café na máquina ali. Chega de botar água na boca. Uma barista recentemente até pediu isso de cachaça de café, que sai muito forte. Nossa! Mas para vocês, imagina que o café raiz é aquele de supermercado, feito no saco, esquentado e tal. Pretinho. É, não gosto, não recomendo, não sei até que nível de faz bem para a saúde. Assim, quando foi que deu esse start assim? Tu deves ter tomado o café do supermercado normal, digamos assim, a vida inteira e um dia chegar assim, não, não vou mais tomar esse café. Quando foi que isso aconteceu na tua vida? Então, o Arte Café me encontrou aqui, eles tiveram a política de... Muita gente pensa, ah, mas o café bom é exportado. O Arte Café percebeu isso e resolveu deixar no Brasil o café. Porém, Sul e Sudeste é uma coisa já muito, vamos dizer, está cheio já de café, tá? Então eles falaram, poxa, eu vou mandar para o Brasil inteiro. E aí me acharam aqui no Pará, eu sou responsável pelo sonho, tenho um sonho nacional, sou responsável pelo sonho do Pará, distribuo o café no Pará inteiro, diga-se de passagem, Santarém tem cafés especiais, Santa Maria, São Francisco, Castanhal. E aí me treinaram, me mandaram para São Paulo ou para Fortaleza, fiz vários cursos. Percebi o seguinte, e recomendo isso para todos os profissionais, viagem para fora do estado, para fora do país e percebam o que está acontecendo e provavelmente na sua cidade vai acontecer isso, né? Então eu vi que estava acontecendo um mundo de café, os baristas fazendo as melhores vaporizações de leite, as melhores máquinas, os melhores cafés, tendo uma competição ali, não, meu café é melhor, meu café é melhor. Eu falei, cara, um dia Belém vai ser assim. Não estamos lá ainda, mas estamos encaminhados já, estamos caminhando, mas já estamos quase lá, tá? Então muita gente já falando de cafés especiais. Então em 2008 foi como ver o futuro. Eu vi que um dia vai ser desse jeito, tá? Então eu recomendo para todos os profissionais ter essa experiência nas suas áreas. Gente, maravilhoso! Então olha só, eu vou deixar aqui você ter o prazer, vou deixar bem aqui, você ter o prazer de apertar o filtro e fazer uma prensa francesa, já que você nunca fez um café de qualidade. Não, nunca fiz café, né? Já começa por aí. Então você vai apertar ele até o fim. Pode apertar. Acho que foi, hein? Foi. Sai o cheiro, sai o cheiro do café. Tá sentido daqui? Meu Deus! Então olha só, tá vendo essa cremazinha aqui? Aham. Sinal de um café novo e também eu fiz um pouco mais forte que eu imagino que é como vocês querem. Aquela pergunta, com açúcar ou sem açúcar, né? Se você quiser com açúcar, você pode botar. Não trouxe aqui. Mas, eu tenho certeza que você vai achar que é desnecessário. O nosso nutricionista achar ótimo sem açúcar. É, o meu é sem açúcar. Eu tenho certeza que uma pessoa que pergunta se é com açúcar ou sem açúcar é porque ela não tomou um café de qualidade. Porque se você tomar, você pode provar, você vai ver que é totalmente desnecessário o açúcar. Olha, Bruno, eu nunca tomei um café assim, de verdade. Nunca tomei um café com esse sabor. Um sabor diferente. É, um sabor diferente, de verdade. Então, nem todo mundo consegue perceber, dizer no começo e tal. Eu também não percebia, mas você tá tomando um café com notas de caramelo e nozes, tá? Não sei se você vai conseguir perceber agora. Eu demorei muito tempo pra perceber. Pra começar a entender as notas do café. Comecei. E a experiência que eu faço pra quem quer começar a entender, eu pego um café de seu mercado e faço aqui e faço um café desse aqui do lado. E aí a pessoa prova os dois, tá? Eu estive até na casa de uma digital influencer recentemente e ela falou, cara, meu mundo caiu, assim, porque esse café aqui de seu mercado é gosto de chulé. E esse daqui é que eu vou querer pro resto da vida agora. Mas é, eu assim, eu fui uma pessoa que gradativamente foi me adaptando com o sabor do café, porque era um sabor também que não me agradava. E hoje eu sou uma pessoa que eu não vivo no dia, assim, se eu não tomar um café com leite. Normalmente eu sempre tomo café com leite. E é incrível como você começa a apreciar. Aí agora eu te falei, sabe, eu gosto de café que me abraça, que me apaga, sabe? Eu gosto de sentir o café, assim, esquentando e aí parece que eu vou acordando. E esse daí, conseguiu fazer isso? Conseguiu. Fala a verdade. Não, é sério. O sabor dele é totalmente diferente, de verdade. Não é o café que a gente toma todo dia. Eu fiz ele um pouco mais forte, porque na verdade na prensa ele normalmente fica um pouco mais fraco. Curiosamente, sempre que eu barista... Tem mais forte que isso? Dá pra ficar mais forte. Eu não achei tão forte. Pois é, pois é. Porque na verdade o que acontece... Ele é mais forte do que os cafés que eu costumo... Quando eu comecei a trabalhar com café, algumas pessoas falavam, cara, teu café não é tão forte. E aí, comecei a estudar o assunto, o que eu percebi? O que é um café forte? Você vai no supermercado e tem aquele extra forte, né? Muito cuidado com isso, que é uma grande enganação, tá? Ele não é mais forte. Você determina se ele vai ser mais forte ou mais fraco na proporção água-café, tá? Eu poderia fazer ele mais fraco se eu botasse menos pó e mais água. Aí ele ia ficar fraco. Se eu botar mais pó e menos água, ele vai ficar mais forte, tá? Também na moagem, se eu botei uma moagem mais fina ou se eu botei uma moagem mais grossa, tá? Vocês viram aqui que eu botei uma moagem média, tá? Então, ficou meio termo. Se eu tivesse botado mais grossa, ele seria mais fraco, mais fina, mais forte. Tá? Então, essas proporções determinam se o café vai ser mais forte. Se ele tá ali na embalagem escrito extra forte, na verdade, ele foi extra torrado, tá? Então, muito cuidado com isso, porque se você observar o meu café, ele tem... ele é marronzinho. Passou aquela fase do café negro e pelando de quente, né? Ele é marronzinho e seco, tá? Esse meio dele aqui a gente chama de... é um fio de mel, o fio de ouro do café, tá? Cafézinho com chocolate. Ele é marronzinho, ele não é negro, tá? Porque o ponto de torra dele foi médio, tá? E a moda é que cada dia seja mais leve a torra, no sentido como tem um... imagina um filé que é só selado, tá? Não é essa que é a tendência hoje em dia, é só selar o filé e tal. Mesma coisa o café. Aqui tá uma torra média e normalmente, hoje em dia, você vai ver até torras mais claras ainda, tá? Então, se ele mete uma torra muito mais escura, e aí você sente aquele gosto de... hum, esse aqui tá forte, né? Sendo que, na verdade, ele foi muito mais torrado. Talvez seja até danoso a sua saúde. E o café descafeinado, você costuma tomar? Eu não tomo, tá? Algumas pessoas tomam, recomendo pra quem tem alguma alergia, intolerância, na verdade, à cafeína, tá? E, curiosamente, uma moça me procurou recentemente e falou, cara, eu tomo café, mas eu não sei se eu tô tomando certo. Eu boto metade descafeinado e metade normal. Eu falei, cara, tudo bem, não tá errado, né? Você pode tomar café do jeito que você quiser. Mas por que você faz isso? Ah, porque a cafeína me dá dor de cabeça. Mas tudo bem, então por que você não toma só descafeinado? Não, porque me dá dor de estômago. Aí, quando ela junta... Equilíbrio é tudo. Ela fica um pouquinho com dor de cabeça... Um pouquinho com dor de cabeça. Então, olha só, vou fazer um cappuccino de cupuaçu. Botei aqui, fiz uma mistura de doce de cupuaçu, que é tipo a geléia de cupuaçu, com doce de leite. Tá? E... Vou botar um pouco de leite. Esse leite, se fosse numa cafeteria, seria vaporizado. É... Um pouco de leite, um pouco de café. Ai, meu Deus, que delícia. E aí, uma coisa que eu digo pra todo barista, informar o cliente. O segredo é mexer bastante. Você tem que mexer e depois tomar. Vou dar o selo aqui. Vou colocar aqui. A gente põe mais programas assim, viu? Produção, por favor. A gente agradece. Ai, caiu. O segredo mexeu bastante. Eu recomendo a inovação no café, né? Você criar bebidas novas, né? O barista ter liberdade de criar. E sempre descobrir novos sabores. A Amazônia, eu, nesses campeonatos, apesar de... Tenho 33 anos, nasci, cresci aqui na Amazônia. Descubro nesses campeonatos, as pessoas chegam comigo coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Exemplo, camu-camu, pimenta de não sei o que. Nunca tinha ouvido falar dessas frutas, né? E temos tantas coisas. E o sonho dos baristas, dos melhores baristas do mundo, é ter essas frutas à sua disponibilidade pra inovar, né? Eles não conseguem. O que eles fazem lá? Baunilha, sorvete de creme, enfim. Eles não conseguem, não têm acesso a essas coisas, entendeu? E nós temos aqui com tanta facilidade. E eu tento estimular os baristas nessa educação, né? De evolução. E assim, a gente poderia colocar numa dieta um café desse? Deve. Adorei. Acho que numa dieta cabe tudo, né? Você tem que balancear, o seu nutricionista tem que ensinar a balancear. Ah, vou comer um pouco mais de doce aqui, porque enfim, ninguém de ferro. E economiza numa outra coisa ali. Não é isso? Com certeza, olha. Tá uma delícia esse café. Bistoso. Vamos repetir, inclusive. Gente, muito obrigada. O programa tá encerrando, infelizmente, porque adorei. De verdade, Bruno, muito obrigada. Elton, muito obrigada pela participação. E a gente vai encerrando aqui, tomando um cafezinho, né, gente? Aproveitam, façam na sua casa. Dentro dessa matéria aqui, estamos aí no Portal Roman News. No canal 523HD da Roma Cabo. No Facebook. E tem todas as informações sobre o evento que o Bruno está realizando aqui em Belém nesse mês de setembro e até outubro. Não é isso, Bruno? O Alquimista Café, Circuito Alquimista Café. Então tem todas as informações aqui pra você, tá bom? Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti